Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo soou Acredito que toda briga de amor é assim Segura, banda, música Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Uma cena louca em filme de terror Em seus sonhos não chama por mim Em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo soou Acredito que toda briga de amor é assim Cuidado que a paixão não morreu Acredito que o desejo soou Eu do mesmo Música De Maria